É tudo 7 na 777 O problema é que esse bordão Ou esse número aqui no Brasil Significa trambiqueiro, trapaceiro, mentiroso Talvez o Josh Tinha que mudar o nome pra 888999 Porque 7 é foda, irmão E assim, tudo na 777 É 7 mesmo, cara 7 áreas de atuação Esporte, mídia e entretenimento Aviação Seguros Fintech Financiamento de litígios Crédito privado e sustentabilidade Ô senhor 7 clubes que a 777 possui Investimentos Sevilha Genoa Red Star Standard Edge Melbourne Victory Vasco da Gama e Hertha Berlin Porra, é o que? Pacto cotinhoso? Porra, vai ter 7 assim na casa do caralho, irmão Puta que pariu Salve, torcida Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno Galera O Paul Brown Tá ligado no Paul Brown, né? Do site Josimar Que fez duas Não uma Mas duas matérias Fodas A respeito da 777 E por que que o Paul Brown fez isso, irmão? Por que que o pessoal lá do site Josimar Fez isso? E repercutiu no mundo todo, tá? No mundo inteiro, irmão No mundo inteiro Por que a 777 Ela estava em vias de fato Ela foi um dos Propostos Para comprar o Everton Então, o site Josimar Os Repórteres desse site O que que eles fizeram? Pô, vamos ver Vamos a fundo Pra descobrir Quem são esses caras Que nós não conhecemos Igual que aconteceu com o Vasco Que ninguém conhecia Mas aqui não houve isso Porque aqui não tem esse tipo de repórter Aqui os repórteres estão no YouTube E eles querem ganhar dinheiro Só Só isso Então são notícias Quentinhas Fresquinhas E gostosas pra você Lá não, irmão Lá os caras levam a sério E o site Josimar Espôs a porra toda Alertando o mundo todo A respeito da 777 Pertinence E hoje, cara Hoje Apesar de tudo que o Josimar fez Que o site Josimar fez A gente não sabe se isso trará resultados ou não Mas assim O O Paul Brown Deve estar assim Arrancando os cabelos Porque ele sabe Ele pesquisou a respeito da empresa E olha essa matéria aqui Veja isso Esta é uma matéria Do site liverpuleco.co.ca Co-proprietário da 777 Eleito Para o Conselho Europeu Uma posição no Conselho Europeu Foi dada A Josh Craig Vande Em meio a seu interesse No Everton O senhor Josh Vande Da 777 Pertinence Foi eleito Para o Conselho Da Europe Clubs Association O senhor Deus O Paul Brown O Paul Brown Josh Vande Co-fundador Da 777 Pertinence Juntou-se Ao Conselho Da Associação Europeia De Clubes Após A Assembleia Geral Eletiva Da organização Em Bruxelas Na Bélgica Na quinta-feira Onde Vander Esteve como Representante Do Standarled Time Belga Da Pro League Um dos numerosos Clubes Do portfólio De investimentos Esportivos Da empresa Concede Miami Vander Foi eleito Representante Da Subdivisão 2 Do influente Conselho Da SA Cara Essa aqui É Associação Esportiva De Clubes Europeus Com sua eleição Ocorrendo Em um Dois Momentos Em que A 777 Reacenderam Seu interesse No Everton Após O colapso Do acordo Com a empresa MSP Sport Capital Sediada em Nova York No mês passado Ou seja Ele foi aqui Representando Standarled Mas fato é Cara Que pra darem Pra darem Esse assento No conselho Lá Da Associação Europeia De Clubes Isso aí Irmão Já é um indício De que ele pode sim Comprar o Everton O Everton E aí a gente tem Aqui embaixo Cara Uma parada Que Puta que pariu Olha o que esse cara Disse Olha o que o Josh Craig Vander disse Numa entrevista Por Financial Times Irmão Olha o que o Josh Disse Oh Vascaína Olha isso Cara A visão Deste grupo De futebol É Que um dia Nós não venderemos Cachorro-quentes E cerveja Para Nossos clientes Oh Vascaína Presta atenção Presta atenção Nós estaremos vendendo Seguros Ou serviços financeiros Ou qualquer outra coisa Oh senhor amado Aí tu vai Aí tu vai em São Januário Vou lá no quiosque Lá de São Januário Vou lá no bar de São Januário Comprar Uma cerveja Ou um cachorro-quente Não vai ter Sabe o que vai ter lá Seguro residencial Seguro de vida Seguro para pet Seguro para sua família Ou Faça seu empréstimo Aqui Já pensou Oh Josh Cara E assim É Isso aí é fato Irmão Eu tenho lido Inclusive eu traduzi Uma entrevista Que ele deu Para um podcast E que ele diz Que não A gente O cara pergunta Cara Você É As tuas empresas Não são do ramo do futebol Por que você Um pouquinho mais de um ano Decidiu entrar nesse meio De clubes de futebol E ele diz assim Não Porque é tudo igual Irmão Tudo igual Os clubes Que a gente administra É igual uma seguradora É igual aviação É tudo igual É a mesma coisa Entendeu A gente pode trazer O que a gente faz Nessas empresas Que está tudo colapsando Do Josh Tudo em colapso Irmão Tudo em colapso Mais uma vez Na descrição do vídeo Está a live Do casaca Da qual o Maganha Faz um excelente trabalho Lendo lá Ponto a ponto Então vai lá Eu não vou falar aqui Eu só vou falar Uma parte Trazer um vídeo antigo De julho Desse canal Bem pouco Bem rápido Mas quer assistir tudo Quer entender toda Parte 2 Do Paul Brown E o Philip Alclé Lá do site Josimar Entra aqui Na descrição do vídeo Está aí o site Do casaco Do casaco O Madanha Falou sobre tudo Então assim Ele compara Futebol Mas a empresa dele É tudo igual Não é Não é Não é Não é Porra Você não veste A camisa Da Gol A Gol Eu amo a Gol O Gol Caralho A Gol Porra O Atan Não é igual Futebol é paixão Irmão Esse cara é louco Ele é maluco Por isso está dando merda Por isso que está dando merda Ou melhor Ele é muito espertinho Muito espertinho Ou está tentando ser Está tentando ser Bom Vamos a parte aqui Que eu falei para vocês Que é interessante A gente ver isso Por quê Porque isso Não é só lesivo Ao Vasco Não irmão Você tricolor Você botafoguense Você cruzeirense Você uritibano Enfim Participa da Liga Forte Vocês que participam Da Liga Forte Isso não é prejudicial Só ao Vasco Não irmãozinho Isso vai afetar Todos os clubes brasileiros Se liga Vamos iniciar o nosso vídeo Mostrando para vocês Quem é a Argentina Sport Rights Management É uma empresa do grupo 777 E o que ela faz Compra e vende Direito de transmissões locais Para fora Em uma matéria do lance E replicada pelo Terra Em 20 de abril de 2020 Diz que teve uma empresa Acusada de tentar manipular O processo para adquirir Direitos de transmissão Do campeonato argentino E essa empresa Ela foi excluída Do processo de licitação Isso mesmo Manipulação irmão Quem vocês acham Que foi essa empresa Que foi expulsa Do processo licitatório Suspeita de manipular Este mesmo processo Bom Essa empresa foi A Argentina Sport Rights Management Empresa Da 777 Pertines E o que eles fizeram Cara O que eles fizeram Para tentar mudar Alguma coisa Mudaram o nome da empresa Mudaram o nome da empresa Ah Tá de sacanagem Cara Eles mudam o nome da empresa Vamos ver aqui Com a matéria Do jornal Joga Brasil Ou do site Joga Brasil Em 20 de 4 de 2020 A Global Sport Rights Management É um novo nome dado a Argentina Sport Rights Management Que foi acusada De manipular o processo Lá na Argentina Mas como passa de mágica Em 31 de dezembro de 2020 Eles conseguem conquistar Os direitos internacionais Da Liga Argentina Junto com quem? Junto com a Tórnios E vocês podem ver Que citam até A 777 Pertines Nessa matéria aí Do Sport Business Mais uma liga Liga peruana Matéria recente De 20 de junho de 2023 777 Pertines Compra parte dos direitos Da Liga peruana de futebol Ó Em movimento similar Ao que se pretende executar No futebol brasileiro A Liga organiza A primeira divisão do Peru Anunciou a venda De 30% De seus direitos comerciais E de transmissão A operação está estimada Em 74 milhões de dólares Cerca de 360 milhões de reais No câmbio atual A empresa que comprou Os direitos Se chama FZ Sports Operadora de três empresas Que atuam no esporte 1190 Fanates e Nans Já o dinheiro levantado Pela companhia Para o investimento Tem origem Em quatro outras empresas 777 Pertines Serengete Juntos de novo Né Serengete 777 Pertines Torneus Juntos de novo Né Torneus E 777 Pertines E CEP Capital Alguns desses nomes São comuns Ao noticiário Sobre negócios No futebol brasileiro A 1190 Detém o direito De transmissão Internacional Do campeonato Brasileiro Até 2023 A 777 Pertines Comprou 70% Da SAF Do Vasco E atualmente Controla o futebol Do clube Vamos ver as empresas citadas Fanates 11 Sport GSRM Vamos ver isso aí tudo Cara E essas empresas Galera 1190 Fanates A GSRM Tudo fazem parte Da marca 777 Todas elas E a gente vai ver O que aconteceu Com a GSRM Daqui a pouco Porque foi essa empresa A GSRM Que antes era A Argentina Sport Right Management Compra os direitos De transmissão Também para fora Do campeonato Brasileiro Como a gente pode ver aí Nessas matérias Que foram publicadas Em 2020 Saiu também Uma matéria Do próprio campeonato Brasileiro Uma SAI Falando Sobre essa GSRM Que é uma Joint Venture Que reúne conhecimento E alcance De empresas Como Fanates Uma das plataformas De streaming esportivo Que mais cresce no mundo E que está atualmente Em mais de 80 países De 5 continentes A 1190 Sports Empresa especializada Em difusão De inovação Gestão esportiva E direitos esportivos E a 777 Citam A 777 Empresa de investimento Privado norte-americano Especializada Em setores Que incluem Tecnologia Esporte Mídia Aviação Energia E seguros Entre outros A não ser porque Eles não dizem Só a 777 Dizem um monte De empresa dela Bota só a 777 Que resume tudo Porque tudo isso aí São marcas Da empresa Norte-americana Que hoje É dona Do clube de regatas Vasco da Gama A GSRM Ela se fundiu Com a 1190 Também é da 777 Vocês podem ver Na matéria publicada Pelo marketing esportivo E ficou com o nome De que? Ficou com o nome 1190 Sports 1190 é A fusão Da GSRM Que antes era Argentina Sport Right Management Junto com a 1190 Ficaram com o nome Só da segunda Companhia Como está aí Na matéria Do MKT Esportivo Tudo marcas Da 777 O que quer dizer isso O cara é Churros É o churros Tá ligado Entendeu não Chama ele de novo Aí Irmão Compra Vende Entrega Paga Recebe Tudo O mesmo dinheiro Tudo a mesma coisa Vou explicar melhor Pra vocês entenderem Falando sobre o Goiás Vamos pegar o exemplo Do Goiás O dinheiro Sai da 1190 Que tem o direito De transmissão Internacional E esse dinheiro Vai lá Pro Goiás E entra Dentro do Cofre do Goiás E com o Vasco Com o Vasco O dinheiro Lá Sai da 1190 Abre aspas 777 Pertines Entra Dentro do Vasco Entra Dentro do Vasco E vai pra onde Irmão O dinheiro Voa pra onde Para os cofres De quem Do Vasco Saf Que é uma empresa Do grupo 777 Pertines Que eles detêm 70% das ações Do clube de regatas Vasco da Gama E aí é a mesma coisa É o Chaves O dinheiro sai E entra da mesma empresa E no final Fica claro Óbvio Com essa empresa Acabou a careca Tá acabando Precisamos falar Sobre a Liga A gente sabe Que o Vasco Deixou A Libra E assinou Ali com a Liga Forte Futebol Do Brasil Que tem como Seu principal Investidor O fundo americano Sereguete Matéria do site Nelfeed Sereguete Tenta ganhar Campo na disputa Das ligas Do futebol Vai conseguir? Longe dos holofotes E com poucas informações A respeito Da sua operação O fundo americano Lidera a proposta Da Liga Forte Futebol E tenta atrair Mais times Do adversário A Liga Brasileira De Futebol Olha isso galera Com poucas informações A respeito Da sua operação Nessa matéria Também fala Sobre a origem Da gestora Sereguete Fundado em 2007 Por Jorge Lanasa Ex-Goldman Sach A Sereguete Asset Management Nasceu como Um fundo de ads E mais recentemente Passou a priorizar Investimentos no mercado Privado Em segmentos como Tecnologia Mídia Entretenimento Entretenimento e esportes Olha só hein Mais recentemente Há um mês Por exemplo O fundo Que não revela Seu volume De ativos Sob gestão Comprou 30% Dos direitos Comerciais E de transmissão Da Liga Peruana De futebol A gente viu isso A rodada Teve a participação De investidores Como a 1190 Sports Que também Acessora o fundo Nas negociações Com a LFF No Brasil Galera 1190 Sports Abre aspas 777 Porque está na página Da 777 Que a 1190 É uma das marcas Dela Não posso fazer nada Já vimos também Mas está aqui Parceiro da Liga Futebol Forte Serengete anuncia Investimento na Liga Peruana Empresa se associou A 1190 Sports E outros investidores Para adquirir Participação De 30% Dos direitos comerciais De transmissão Da competição Mais uma matéria Do MKT Esportivo 1190 Sports É escolhida Por Serengete E Life Capital Como consultora Para projeto Da Liga Brasileira Empresa responsável Pela expansão E distribuição Internacional Das séries A e B Do Brasileiro Torna-se consultora Dos fundos No processo De criação Da nova Liga Sabemos que A 1190 Sports É uma junção Da 1190 Com a GRSM Antiga Argentina Sports Rights Management Todas elas Dito pelo próprio Site Da 777 Que são Marcas dela Então a gente Tem a 1190 Na Liga Profissional De Futebol Da Argentina A gente tem eles Também na Liga Peruana E agora Eles estão juntos Com a Serengete Na Liga Forte Futebol do Brasil Eu precisava Dessa introdução Ainda bem Que eu já tinha Feito um vídeo Falando a respeito Da 1190 Sports E a gente agora Vai na segunda parte Lá das Denúncias Do site Josimar .com Falando Sobre a Liga Peruana E sobre a 1190 Bora O Standalhége É claro É apenas um dos Crescentes Impérios de investimento Do grupo 777 Não é o único Em dificuldade No Peru A empresa 1190 Sports Apoiada Pela 777 Está no centro De uma grande Disputa Sobre direitos Televisivos Que ameaça O futuro Do futebol De alto nível No país E envolve Uma investigação Criminal Ao presidente Da federação Peruana De futebol Olha como é Que está lá No Peru A 1190 Sports É dirigida Pelo presidente Executivo Herman Donari Que foi descrito A Josimar Como o ex Braço direito De Alejandro Buzaco O ex Executivo Da TV Argentina Que se Confessou Culpado Em 2015 De três Acusações De conspiração De extorsão E fraude Eletrônica Conspiração Para lavagem De dinheiro Na infame Investigação De corrupção Do FIFA Gate Mas evitou A prisão Cooperando Com os promotores Dos Estados Unidos Está aqui O cidadão Alejandro Buzaco Sem prisão Para testemunha-chave Na investigação De corrupção Da FIFA Vamos lá Vamos voltar aqui 1190 Adquiriu direitos De exibição Do futebol Da primeira divisão No Peru Em setembro De 2022 Em um acordo Fechado Com o presidente Da Federação Peruana De futebol Augustinho Lozano Que agora Está sendo Investigado Pelo Ministério Público Nacional Acusado De fazer parte De uma Organização Criminosa Vamos clicar Também Que vai abrir Ô senhor Ministério Público Ordena Levantamento De cisilo Bancário Da FPF E pede Contratos Com a 1190 Desportos Matéria Aqui Do Lale Pública Lale Pública O presidente Da FPF Agostinho Lozano Investigado Pelo Ministério Público Pelo suposto Crime De organização Criminosa O acordo De direitos De TV Causou Espanto Já que A 1190 Era um novo Player No mercado Diferente Daquilo Aqui as matérias Estão dizendo Que A 1190 Isso e aquilo Lá não É um novo Player No mercado Novo Sem infraestrutura Para exibir Jogos E muitos Clubes da Liga Se opuseram Aos termos Do acordo As sobrancelhas Também se levantaram Pelo fato De Júlio Janela Rafa Um ex-membro Destaque Da Federação Perona De Futebol Ser o acionista Majoritário Da 1190 Sports A disputa Entre Liga E clubes Ficou tão acirrada Que no início De fevereiro Sete times Alianza Lima Melgar Cienciano Binacional Cusco FC Municipal Sport Boys Se recusaram A entrar em campo Perdendo Por WO Em protesto Contra o acordo Que eles alegaram Que violaria Um acordo anterior Com a Telefônica Que durante anos Exibiu jogos Em sinal aberto Através de sua Subsidiária Movistar Os clubes Foram obrigados A recuar E a deixar Entrar as câmeras Quando a Liga Ameaçou Suspender os jogos E remarcar os jogos Em outras cidades Sendo os clubes Em questão Obrigados A pagar As despesas De viagem E hotel De ambas As equipes Concorrentes Mas até recentemente Quatro clubes Alianza Lima Melgar Cienciano E Desportivo Binacional Permaneciam disputa Com a Federação E Oscar Romero Presidente da Associação De Futebol Profissional Denunciou abertamente A estratégia da Liga Como chantagem Alianza Lima Denunciou as medidas Tomadas como extorsão Em uma carta Ao Ministério Público Desde então A Alianza Assinou um acordo Com a 1190 Um alto executivo De outro clube Também descreveu As ações da Liga A Josimar Como extorsão E teme que sua equipe Possa ser processada Pela Telefônica Por quebra de contrato Em decorrência Do acordo Entre a Federação E a 1190 Esporte Futuro Sombrio Agora promotores Exigem ver o contrato A Federação de Lozano Assinou com a 1190 Esporte E a expectativa É que todo caso Acabe na justiça Questões foram levantadas Sobre os próprios 1190 no Peru Desde que adquiriu Direitos de TV A agência de marketing esportivo Terceirizou as transmissões Para uma série De empresas de cabo E satélites Para streaming Pepperville Um executivo sênior Do clube Disse a Josimar Que seu plano de negócio É horrível E como resultado O país viu Uma explosão De pirataria Na internet Entende-se Que a 1190 Precisa de 500 mil assinaturas Pagantes por mês Para atingir O ponto de equilíbrio Mas os clubes Acreditam que a 1190 Até agora Só conseguiu Atrair menos de 50 mil Uma fonte Bem posicionada Estima que a empresa Está a caminho De perder 40 milhões De dólares Este ano Quando a 1190 Foi questionada Pelos dirigentes Do clube Para confirmar O quão longe Eles estavam Do ponto de equilíbrio Eles se recusaram A responder Irmão Os clubes do Peru Tomaram no Puta que pariu Cara Tudo que essa porra Desses americanos Entram da merda Irmão Que não tem dinheiro Eles pegam o dinheiro E cara Eu vou deixar aqui Nesse card Esse vídeo Que eu fiz Porque Eu pergunto Está tudo conectado? Será que está conectado? Está aqui Está aqui no card Está conectado? Realmente está conectado Irmão Eles não tem Ai meu pai Eles não tem dinheiro Irmão Eles tem um caixa único Que pega um dinheiro De um lado Joga para o outro Joga para um lado Joga para o outro Joga para um lado Joga para o outro Joga para o outro Joga para o outro Joga para o outro E vai assim Eles vão vivendo Irmão Enquanto tiver trouxa Para acreditar Nesses pelas sapos Vai ser isso A merda Que está acontecendo No Peru E pode acontecer No Brasil também Pode acontecer Tomara que após Verem o que está acontecendo No Peru Mas ninguém vê Ninguém quer saber De porra nenhuma não Está ligado? Só quando der merda Mas os times tinham que ver E já Caralho Põe essa empresa aí Enfim galera É isso O vídeo foi esse Se Deus quiser Depois a gente volta Jogo do Vasco Só no outro final de semana Então a gente vai ter Muito tempo Para ir Tem uma série de vídeos Que eu tenho que lançar Tamo junto Forte abraço Fui Depois eu volto Tamo junto Tchau